Oi galera, eu sou o Gilmar Teixan, acabei de tomar um banho agora, o Homem Recramão Galera, eu sou o Gilmar Teixan, acabei de tomar um banho agora, olha só para você ver, isso aqui é para os caminhoneiros descansar Então, se estiver pedindo um banho, a ver se tem muita gente banhando, tem até um carcinho aqui Pegar um negócio aqui para tomar, acabei de tomar um banho, ontem eu não tomei banho, fui no banho ontem Dois dias sem tomar banho, estou esperando carga, estou sem carga, não sei começar o vídeo disso e falar para onde é que vocês Para onde é que eu vou, duas coca, quatro dólares, quero coca não, eu quero só um vaso com gelo, uma água Um vasão daqui, um copão grande, sabe, banhete de gelo, aí água lá no caminho tem muita água Estou aqui em El Passo, hoje é uma, para mim aqui é uma quarta-feira para vocês aí no Brasil É uma quarta-feira também, deu certo, rimou É verdade Então é isso aí, eu vou, olha o vaso aqui Copão, vou pegar um copão desse, 44, 44, só gelo, eu quero só gelo Acabou de pegar uma carga para mim, está vendo aí, eu vi a mensagem e caiu ali, acabou de pegar uma carga para mim Certinho então Só gelo, nem copo, nem a tampa eu quero Está muito quente Muito quente, mas é isso aí, então vou ver onde é que é para essa carga para nós sair doido Eu quero viajar, hein Está olhando ali para onde é que a gente vai A gente já pegou a carga 30 minutos daqui Não sei nem, nem deu para ver o que é que a gente vai carregar Mas enfim, o caminhão está aí Agora eu vou, vou lá carregar Para nós começar a viagem, beleza Acompanha comigo essa longa estrada do Texas para Califórnia, pertinho Acredito hoje, agora é meio-dia Acredito eu que amanhã, meio-dia, eu estou lá para descarregar já Beleza? Um abraço, estamos juntos Chegamos para carregar E a madeira Madeira, é madeira Não é aqui não Do outro lado, olha A madeira aqui Só que é madeira, caramba, onde aqui? Não estou vendo madeira aqui não Puxa 505 Deixa eu ver isso aqui, acho que está errado aqui Eu acho que está errado, hein É aqui, olha É, olha o passeio Prodotion Pensei que era madeira Isso aqui é negócio de cimento, né Que esse ferro, a armação que eles colocam nas construções Tem nesse, tem aqueles rolos ali, olha Atenção driver Estou vendo a placa ali, olha Vamos ver aqui o lugar de fazer o check-in Vou lá fazer o check-in lá, o ex me fala Acho que entra de ré direto aqui, fica aqui, a máquina carrega por aqui, olha É, olha rapaz, o florzinho É aqui mesmo, só que eu fui lá, aí eu tive que voltar, tenho que entrar de ré Fazer o check-in aqui E... Tem dois delivery no papel, só que o cara falou que é só um Alright, got it Aí ele falou que é só um, eu acho que é só um rolo Aí eu pedi para mim vir aqui fazer o check-in Vou ali fazer o check-in Vou fazer o check-in, vou voltar de ré lá Tá doido Aqui, acho que é aqui Hello Olha o rame para os caras, né, ensinando o meu nome aqui, isso é doido Boca Bom, tá bem saindo aqui para Utah Que é o destino Utah, o cara carregou 9,58 O cara carregou as 9,30 Então a gente vai carregar em dois lugares Aqui E do lado de lá, onde é que eu estava primeiro Isso mesmo Dois delivery Bora, né, bora Será que tem esses aramas aí, será? O cara falou backup aqui Tem que colocar de ré aqui, né Nossa, mano que pregaiado Que perigo de estourar pneu, furar pneu Fica agoniado, cara Fica agoniado, cara Eu fico agoniado Se é desse lado aqui, eu vou carregar Deve ser uma Deve ser um rodo de arame desse Ou três, dois E do lado de lá deve ser outras coisas, né O cara falou para ele vir aqui Estão vendo as máquinas ali Estão vendo as máquinas ali, enrolando esses trem ali, ó É três Três perros assim, sabe, meio de ponta E ele fica assim, sabe, rodando E aí o cabo vai vindo e vai enrolando Ali dentro ali, ó Vê se dá para ver ele ali, ó Ali, ó, ali, ó Ali, ó, ali, ó Olha ele ali Tá vendo ali? Uma bola de arame E umas pontas para cima Aí tem um cabo Que ele vem lá de cima E aqui ele vai dando rodas Tem uma máquina lá trabalhando Enrolando Muito barulho, né Aí, ó Deitada Tem vários modelos de máquina de enrolar estranho Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês ali Apesar do barulho Olha lá, ó Vocês viram? Ah, eu não vejo que teve caminhão não Eu estou pensando aqui, né Vêm umas mudanças aí E essas mudanças aí Esses estresses meus tem que acabar Tem que acabar esses estresses Pra mim muita mudança aí O ano que vem Eu não vou falar agora não Deixar vocês na curiosidade Tem muita mudança aí E esse estresse meu não pode Não é que não pode, tem que acabar Eu tenho que... Hoje o bato deixando é pressurado Chegar, encostar um caminhão, parar e ir dormir Sei lá, ver televisão Qualquer coisa Pode ser que também tem esse rolo aqui, né Pode ser um desses aqui também, né Ai, eu vou lá do outro lado Onde é que eu vou carregar do outro lado Vê com o cara Porque não pode Eu ia se estressar demais, mano Você é doido O filho estava vendo o caminhão dormindo Eu ia deitado, sei lá Não tem nada Pra eu queira viajar, hein Olha o cara aí, eu achei Não, não é ele não A máquina lá As máquinas estão lá A máquina que carrega O cara que carrega Fica aqui no pátio só pra carregar caminhão É meio diferente Dos caras que estão lá dentro trabalhando É o moreninho Já falei com ele já É isso aí Califórnia Bora Agoniado, mano Nossa, agoniado demais É isso, Sérgio Tá pra lá, Sérgio Uhum, tranquilo A máquina tá ali Não tem ninguém Tem uma outra aqui Tem um feixe de mola aqui, ó Eu acho que isso aqui vai pro asfalto Eles colocam debaixo do asfalto Eu acho isso aqui Tem mais rolo aqui Tem mais arame Aqui foi onde eu entrei a primeira vez Aí as madeiras aí, ó Rapaz, mas quer que esse cara vá me carregar, moço? Esse povo é doido Pô, eu sou agoniado demais Não tem jeito não, cara Eu sou muito agoniado Truck driver Eu vou guardar para você Eu vou guardar Que lindo, que lindo, que lindo Que lindo, que lindo Dois mil anos depois O cara chegou e eu fui lá buscar o cara Essa peça Essa peça só mesmo Essa é a minha peça Que eu vou levar Las Cruzes Destination Não tem Normalmente tem os destinos, né? Aqui Não tem o destino, não Essa peça aí, ó Acho que precisa de madeira, né? Jogar madeira em cima É isso aí Vamos ver se eu acho as madeiras deles aqui mesmo Vou pegar a minha, não Tem um monte de madeira aqui Quatro Aí vem mais um aí Cinco Acho que é oito, ele falou? Acho que é oito rolo Ele me falou para colocar a corrente Na frente e no de trás E o resto só strap Só strap, não corrente Corrente só no da frente e no de trás Até coloquei as correntes aqui, ó Virou uma bagunça aqui, ó Esse cara começou a tirar a caga e jogar para cima Pai do céu Olha essas cagadas aí, ó Como é que marra isso agora? Ô homem recramão Porque tem que colocar Seis Seis pallets desse Aqui, ou seja Vai entrar quatro aqui e dois lá na frente Olha isso Rapaz Rapaz do céu Quero ver quanto é que pesa isso aqui Tem que ter o peso aqui Porque eu estou vendo muito peso aqui Estou vendo muito peso É o Gilbato deixando apressurado Três mil e setecentos e cinquenta cada um Agora esse aqui Pesa quanto? Duas mil libra Duas e duas Quatro Seis Rapaz do céu Esse tem que estar muito pesado, viu? Alguns centímetros depois Rapaz do céu Que caga, hein? Olha aí a bagaceira Ô louco, mano O cara falou para passar só uma corrente Aí colocou um strap aí em cima Olha o que o cara fez aqui, ó Olha isso Esses quatro aqui Aquele dois da frente pequeno igual esse aqui É um delivery O resto vai tudo em outro delivery Rapaz Olha isso Eu tenho medo de carregar isso aqui assim Nossa Bora, né? Cheguei meio dia Não, cheguei onze e meia Onze e meia? É, era onze e meia Agora são três e meia da tarde Cê é louco, mano Nunca vi Mas tá bom, bora Rapaz, cheguei aqui cedo, hein? Oi, tipo Calavaca Aqui estamos Checkpoint de migração Aqui do Novo México Aqui do Novo México Aqui na Rota 10 Rota 10, pessoal Às vezes ele fica aberto Às vezes tá aberto ali Às vezes fica fechado O carro vai por aqui, ó Caminhões é por aqui Pra quem vende lá pra cá Não existe, viu? Só tem lá no Texas Pra quem vende Agora aqui Pra quem tá indo no sentido Arizona Tem aqui, ó Esse barracão aqui Beleza? Aí fica a dica aí Às vezes Tem pessoas Eu conheço pessoas Que já caiu aqui Por engano, sabe? Rodando aqui Sem saber Que tá na fronteira Com o México, né? E sem saber Caiu aqui Só que o policial aqui Foi gente boa O cara da imigração Falou pro cara Você sabe onde é que você tá? Ele falou, não, não sei Eu tô nos Estados Unidos, né? Ele falou, é, você tá nos Estados Unidos Ele falou, olha só Não vou fazer de conta Que não te vi aqui Você dá o balão E volta pra trás É, menino Quando o cara é gente boa Isso é ok Mas toda vez É assim que acontece, não, viu? Normalmente Eu chamo você Pra esquina ali Ou por outro barracão Do meio ali E ali, meu amigo Cadeia Se não tiver a documentação certa Beleza? Tá vendo? Tá aberto hoje, ó Tá verde lá, tá vendo? Ali é pra cá, ó Ali é só carro Só carro Ali No meio No meio Aquela lá É onde é que eles fazem as inspeção, né? Quando suspeita de alguma coisa Viu? Algum monte de câmera aí, ó Essas câmeras tudo já tá vendo aí Tá vendo lá a plaquinha? Go 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 Ou seja, tá aberto o oi Mas vamos devagarzinho Pode ser que o cara suspeita E mande eu parar, entendeu? Devagarzinho Vou abaixar o vídeo aqui Pra ele Tá vendo aí, ó? Olha a migra aí, ó Se ela migra senão Tá tudo aberto Não tem ninguém Não tem ninguém É isso aí Entendeu? Fica muito cuidado Fronteira, né? Fronteira Fica muito cuidado Aqui, ó Esse barracão aqui É onde é que fica o raio-x Pra passar nos caminhões Nos carros, né? Quando ele detecta alguma coisa Droga, gente Escondido, né? Esse carro aí é do compartilhamento aí Do... Aí tem até uma máquina aí Pra descarregar Se for preciso, né? Descarregar caminhão Ops A câmera devagarzinho Aqui Os meus seguidores Os inscritos ficam bravos Falam Teixano A câmera devagar, Teixano Então assim como vocês falam Com a câmera Pra passar a câmera devagar Gravar devagarzinho Pra vocês Também Deixa nos comentários O que vocês estão achando aí do vídeo, ó Novo México, né gente? É bonito aqui, né? A paisagem A beleza desse local Deixa nos comentários aí Compartilha também Comenta E aperta o sininho aí, ó Pra se inscrever no canal Do Gilmar Teixano, hein? Quinta coisa nova Tá... Tá vindo aí Tá vindo aí, viu? Novo México Já vamos entrar no... Arizona daqui a pouco Estamos mais ou menos aí 18 milhas já Pra entrar em Arizona 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 no... Arizona no... Aqui é Dono México, né? Bonito, né rapaz? Tempo Muito, muito, muito bonito Aqui a gente não vê muita cidade, né? Igual lá pro lado de... Lá pro outro lado, né? Do Tennessee Lá pra aqueles lados lá, né? Lá a gente vê muito mais verde Mais... Sabe? Mais cidade Aqui não tem Aqui não tem Mas é assim mesmo Aqui assim A gente só vai passar A cidade grande aqui É Tucson E depois Phoenix E aí já chega na Califórnia Na verdade Eu vou dormir lá na Califórnia, né? 300... Daqui lá da... Pra entrar na Califórnia 350 Mais 20 370 milha Eu tô lá na Califórnia Eu vou ganhar hora aqui pra frente Tá de boa Bora que bora Bem-vindo a Arizona Olha a placa dela aí, ó Tá vendo aí, ó? Tá vendo essa placa aí, ó? Aí tá o 1 a 1 aí também, ó Aí, ó Arizona Isso aí Entramos no estado do Arizona 390 milha Tá marcando Ou seja, 390 milha A gente chega na Califórnia Beleza? Agora é só isso aí, a paisagem, ó Só montanha Sobe e desce Bora que bora, né? Arizona Arizona Com sua beleza, né, rapaz? Essa é a Rota 10 Esse, Arizona Esse, Novo México Colorado Wyoming Nebraska Montana Washington Oregon, rapaz Marding Uma parte da Califórnia começando uma parte da Califórnia É muita beleza, né, rapaz? Texas também tem uma parte do Texas, né? É... Rapaz, mas é muita paz dirigir aqui nos Estados Unidos Nesses locais aqui que eu tô falando pra vocês Rapaz Você não tem estresse As viagens rendem Você quer ver estresse Você vai pro lado de Nova York Você vai pra Boston Você vai pra Pennsylvania Meu Deus do céu O cara fica velho mais Rapidinho Aqui não meu amigo Aqui pra esse lado aqui Que eu tô falando pra vocês Que eu sempre rodo pra cá Pai do céu Olha isso Olha isso Seta doido Olha só o poeirão Poeirão não, areia Areia no deserto É rapaz Ela passou e vai indo ali pra cima Bora que bora Será Gil Matejão Será que ela descarrega amanhã? Será? Acho que pelo menos um Dá pra entregar amanhã Pelo menos um delivery Deu uns dois e meia-pão ainda Não sei se tá dando pra vocês verem Poeira Parece poeira Mas não é poeira É areia Aqui bate vento No horizonte é muito isso Vento de areia Sabe? Tem hora que tapa a rua Que para todo mundo Quem passa? Olha lá Olha lá A areia pura levantar Já melhorou Já acabou Já acabou Que bonito né rapaz Aqui estamos Estamos chegando em Fênix Fênix no Arizona Olha essa montanha aí Top né? Pôr do sol aí atrás São sete horas com onze minutos Sete horas com onze minutos Isso aí Arizona Compared to Fênix Country music ain't what it used to be I remember Porter singing Every Saturday on TV Country stars were not so big They still played a high school gig But country music ain't what it used to be Now I don't mind a little snare drum key in time But don't drown out this mark Estamos na Califórnia I like songs that tell the story That was country in her glory But country music ain't what it used to be Deixa eu vir dar uma paradinha aqui Vou mostrar para vocês Olha isso O dia vem amanhecendo O dia vem amanhecendo aí Tá vendo hein? Não é do nada aqui O deserto O sol já vem aí Raiando Mostra a minha cara aqui Tá vendo hein? Deixa eu tirar o zoom aqui Fica melhor Tá vendo? A caiguinha aí De arame Acaba dormindo aí Isso é Califórnia Desertão aqui na Califórnia E é isso aí É que pode né Aí no Brasil O pessoal dorme assim também Nos lugares assim O cara dorme de boa Tá vendo? Dorme de boa aí Mas também não passa ninguém né Passa ninguém Já estou aqui dentro Era para descarregar amanhã Vamos descarregar agora Agora A mulher falou que eu vou ver umas máquinas aí para dentro E eu vou ver alguma coisa Parecida com o que eu trago aqui na trailer Negócio de concreto aqui Olha lá Os negócios que eu trago lá Vai lá Isso aí Eu vou descarregar aqui Então nessa hora Ela falou Vai para lá Que a máquina vai lá A máquina deve estar aí Deve ser essa Olha que touch concreto aí Cara Tudo enquanto é tipo De tudo enquanto é desenho Olha isso Olha isso Eu estou trazendo Eu estou trazendo esses rolos aqui Vai descorregar por aqui né Parar aqui É isso aí É isso aí Eu estou trazendo É seis Desse eu vou deixar aqui O resto eu vou levar para o outro lugar né Olha essa cegonha aí Não sei se dá para ver Tem uma amarração ali daquele último carro Ele soltou Está vendo lá Do lado Do lado direito Embaixo arrastando no asfalto Para estar amarrada pela roda Ou seja Esse carro só está amarrado em três rodas agora Mas está arrastando ali o strap Está arrastando ali na pista Bem pequenininho embaixo Ali no asfalto Está arrastando Está solto Eu chamei ele no rádio Mas ele está sem rádio Eu acho que está sem rádio Estamos chegando aqui na segunda entrega Já na última né Duas entregas Para entregar amanhã Já me deram o número de telefone ali Porque eu falei que ia chegar Três e vinte e cinco O cara falou que fecha três e vinte Mas aí era para me ligar para ele E ele ia me esperar lá dentro Para me deram o número né Ops Olha lá Está vendo Vamos ver se dá para ver ali Ali embaixo ali Ele está arrastando O negócio que a gente está trazendo É para fazer isso aí Colocar no cimento aí O cara está fechado Ele já fechou Mas ele me falou Que era para entrar Que o portão estava aberto Que tem alguém aqui no fundo Me esperando Ele fecha três e meia Agora é três e trinta e três Eu tinha ligado para ele Aí ele falou Não Você vai chegar Vai estar fechado Mas eu tenho um cara lá Eu vou deixar um cara lá Para descarregar É isso aí Um cara ali Ah deve ser aquele cara Que vem lá Não Tem uma máquina ali Está vindo um cara ali Então olha Uma máquina Outra máquina aqui Vamos ver Ele deu sinal para mim Para baixo Deu sinal com o dedo Para baixo É isso aí Mas tem manilha Tem manilha aqui Bueiro Fazer bueiro Eu já carreguei Isso é ruim de carregar demais Rapaz Isso aqui é ruim de carregar Já carreguei isso aqui Uma vez Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Ah que não está aí Será que não está aí? Olha lá Olha os roupas que eu trouxe daqui lá Olha Se eu estou aqui lá Então eu vou por aqui Olha aqui lá Olha aqui lá Olha isso aí pessoal Vamos descarregar agora Vem que o cara falou O cara falou que ia descarregar E vai descarregar mesmo O meu está fechado Mas ele deixou um cara Fui ali na oficina Ele falou Não vai desamarrar Vai chegar um cara aí Para descarregar Ele até brincou O cara deve estar tomando uma cerveja Por aí Daqui a pouco ele chega aí Com a máquina Vamos sortar aqui Enquanto ele chega Isso aí doido Beleza Deu certo Graças a Deus Vamos descarregar O cara é muito rápido Para descarregar Cê tá doido Ele pega de dois De dois de uma vez Aí jogou umas madeiras Para não escorregar Cê é louco Nem guardei minhas ferramentas Tudo Tá bom Muito rápido O negócio é grande É isso Uau Tá isso aí pessoal É um vazio aqui Acabamos de descarregar Rapidinho O negócio aqui é grande As duas que eu fui As duas é monstruosa Da mesma companhia Opa Agora que eu estou vendo ali A placa ali Recebe Recebe Receiving Que é entrega Rapaz Eu passei batido Eu estava lá O cara mandou voltar aqui Ele mandou volta de rec Descarrega lá Ele estava me esperando Ele falou que não viu Entrando no gate Eu entrei tão rápido Que ele nem me viu O cara estava lá Eu não te vi você passando Por isso que eu estava lá Na oficina Atrás do cara Que está me esperando Aqui no fundo Olha o voo Daí Oi Cê está doido Então é isso aí Um abraço Tamo junto Eu sou o Gilmar Teixano Eu sou o Gilmar Teixano